E aí DJ Guida Zé, ó, tal vagabundo meme, hein cachorro? Tchaca, 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 tchaca na buchaca O barulho do meu leloo, batendo na tua tabaca Tchaca, 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 tchaca na buchaca O barulho que me mula, batando na tua tabaca Quando toca, você geme e chega e fica apaixonada Tchaca, 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 tchaca O barulho que me mula, batando na tua tabaca Eu tô assim do São Paulo, pro Coríntio, pro Palmeira Vem ver a cara bocheta, vem ver a cara bocheta Vem ver a cara bocheta, vai, toma de bola rasteira Vem ver a cara bocheta, vai, vai, vem ver a cara bocheta Vem ver a cara bocheta, vai, vem ver a cara bocheta E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Tchaca, 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 na buchaca O barulho do meu lu, batendo na tua tabaca Tchaca, 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 tchaca Vem, vem, tacando buceta Vem, vem, tacando buceta Toma de bola rasteira Vem, tacando buceta Vai, caralho Vem, tacando buceta Toma de bola rasteira Juntase pro Zampalo O Cori de Pupomeira É o torcedor Vem, vem, tacando buceta Vem, tacando buceta Vem, tacando buceta Vem, tacando buceta Aê, fez, valeu A CIDADE NO BRASIL